Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vem da nossa série Quem Nunca E eu sei, calma, não briga comigo, para de brigar comigo Eu sei que eu precisava ter gravado mais vídeos dessa série pra vocês Mas é que sim, eu não consegui parar Eu prometo que eu vou tentar gravar toda semana Sério, eu prometo gente, sério, prometo Enfim, eu vou me esforçar ao máximo Enfim gente, hoje eu vou falar sobre Feira de Ciências Gente, Feira de Ciências Eu tinha uma relação de amor e ódio com Feira de Ciências Vocês já tiveram Feira de Ciências? O que é a Feira de Ciências? Feira de Ciências era como se fosse um evento, assim, uma feira no colégio E que cada aluno de cada série tinha que fazer uma pesquisa, um experimento, alguma coisa É como se fosse uma apresentação de trabalho Daí tinha um dia que ficava todo mundo reunido na quadra, assim, do colégio Cada um na sua banquinha e tal, apresentando a sua pesquisa Aí tinha as pessoas que ganhavam primeiro, segundo e terceiro lugar, né Gente, o meu sonho era ganhar na Feira de Ciências Só que eu odiava fazer trabalho Então não tinha, sabe, tinha alguma coisa que tava errada Porque eu sempre queria ganhar, mas eu não queria fazer os trabalhos Aí, todo ano, quando eu chegava, assim, perto da Feira de Ciências Eu falava assim Esse ano eu vou ganhar Aí eu ia lá no Google pesquisar O que fazer na Feira de Ciências? Como ganhar na Feira de Ciências? Projetos inovadores Pesquisas inovadoras Aí só aparecia vulcão Gente, eu colocava a Feira de Ciências e só aparecia vulcão no Google Falava, eu não vou fazer vulcão, gente Vulcão todo mundo faz Eu queria, assim, fazer um trabalho que nunca ninguém tinha feito Trazer uma inovação pro colégio Ganhar um prêmio com isso Eu passava horas, horas pesquisando o que eu podia fazer E eu nunca achava nada Aí eu desistia, sabe? Aí eu falava assim Ah, quer saber? Também não vou fazer mais porcaria nenhuma Porque eu não conseguia achar nada legal pra fazer Nada de experimento inovador Eu sei que sempre chegava duas semanas antes da Feira Eu ficava desesperada porque eu não tinha feito trabalho Aí eu, tipo, tinha que, sei lá, fazer qualquer coisa só pra fazer Só pra apresentar E ficava uma bosta No meu grupo da Feira de Ciências Eu tinha uma amiga que era a Karen Que a mãe dela era nutricionista, né? A mãe dela, tipo, ajudava a gente a fazer os trabalhos Aí a gente sempre fazia da batata Gente, a gente sempre falava sobre a batata na Feira de Ciências Aí a gente pegava, pingava uma gotinha de... Acho que era iodo, não lembro Eu lembro que a batata ficava roxa Era esse o nosso experimento Daí todos os anos Quando chegava duas semanas antes da Feira de Ciências Eu pegava a pesquisa do ano passado Mudava algumas coisinhas E sempre fazia a mesma coisa, gente Eu sempre... A gente... O meu grupo, sempre super criativo Sobre a batata e o iodo Daí teve um ano, se eu não me engano Acho que era na oitava série Que tava lá na Feira de Ciências Apresentando sobre a batata e sobre o iodo Quando, gente... O grupo do meu lado Da minhas outras amigas que estudavam na mesma sala que eu Gente, elas fizeram hiper mega trabalho Elas enfeitaram tudo, aquela banquinha Elas fizeram quadrado Elas fizeram uniforme A mãe delas costurou o avental pra elas Elas fizeram lembrancinha Tudo personalizado Elas sabiam decora, fala Gente, elas fizeram tudo perfeito Impecável Daí a gente tava lá Com o grupo da batata, né Com aquela carteira assim Que a gente mal colocou Nem uma toalhinha, nada Não tinha nem lembrancinha Eu lembro, gente Será que eu lembro? Que eu nem... Eu não tinha capacidade de decorar a minha fala A minha fala tava escrita toda num cartaz Assim, ó Aí eu lembro que eu só lia o cartaz Pra apresentar Tava nós o grupo da batata O grupo das minhas outras amigas ali Tudo perfeito, assim, sabe Tudo feito nos mínimos detalhes Adivinha o que aconteceu? O grupo dessa minha amiga Que ganhou em terceiro Segundo, terceiro lugar Fiquei assim, de cara, sabe Falei, meu cara Não é possível Ano que vem Eu vou conseguir ganhar na Feira de Ciências Eu não quero nem saber Eu vou começar a pesquisar desde já Pra no ano que vem eu conseguir ganhar também Gente, chegou no outro ano A gente fez o mesmo trabalho da batata e do iodo Só que A gente fez lembrancinha A gente fez avental A gente copiou as minhas amigas Fizemos avental Fizemos as lembrancinhas Eu decorei a minha fala Só que assim Era um trabalho sobre a batata, né Eu tava ciente que eu ia ganhar Eu vou ganhar essa Feira de Ciências Esse ano Nossa, me empenhei um monte já Sabe Fiz a minha mãe costurar tudo Minha mãe ficava de madrugada Passando glitter nos cartazes Colocando papel crepom em volta dos cartazes Só que Só que O meu irmão estudava no mesmo colégio que eu E ele também estava participando da Feira de Ciências Sabe qual que foi o trabalho do meu irmão, gente? O meu irmão mais velho, tá? Ele tava no terceirão Eu tava lá pelo... Não sei que sério eu tava Sexta, sete, oito... Ah, gente, nem sei que sério eu tava Mas o meu irmão tava no terceirão Agora eu não lembro, tá? Ele pegou os amigos dele Fecharam uma sala E fizeram a sala do terror Só que assim Na época o meu irmão Ele era tipo Bambambã do colégio Os amigos dele Porque eles tinham a banda Então tipo, eles eram famosinhos do colégio E todo mundo queria ir pra apresentação dele Sabe? Todo mundo Aí eles se fantasiavam de monstros E ficavam assustando as pessoas E detalhe Eles cobravam ainda Se você quisesse entrar lá na salinha Pra assustar Era um real Olha que absurdo Como é que o colégio deixava? O meu irmão ganhou a Feira de Ciências Gente, eu fiquei tão puta Porque assim, ó A minha mãe ficou fazendo o maior trabalho Com a vental e com várias coisas O meu irmão um dia antes Resolveu fazer um negócio Que ele nem ia fazer trabalho Ele resolveu fazer um negócio E eu ganhei no primeiro lugar Poxa, gente Poxa, colégio Fiquei tão triste Aí eu desisti da Feira de Ciências Falei Quer saber? Eu nunca mais Vou me empenhar na Feira de Ciências Chegou no outro ano Eu falei Esse ano eu vou ganhar Daí a gente mudou o tema do trabalho Eu fiz o trabalho sobre o fim do mundo Ficou legal esse trabalho, gente Vou confessar pra vocês Porque o assunto sobre o fim do mundo Era algo que eu me interessava muito Eu achava muito legal Tipo, as teorias do fim do mundo Assim, sabe? Que tinha Dos maias Enfim A gente fez todas as teorias Fizemos uma apresentação de slide Em vídeo Em vídeo A gente fez uma cabana Tudo escuro Tudo personalizado Do fim do mundo Ficou legal o nosso trabalho Ficou super show, gente Eu sabia tudo decora A minha fala Nem cartaz tinha nesse trabalho Vocês querem saber? Esse ano eu ia ganhar Até porque meu irmão Não tava mais estudando no colégio Enfim O meu trabalho tinha ficado bom Realmente Não é por nada Mas ele tinha ficado bom A gente tava no banheiro Eu e minha amiga E esse banheiro Ele ficava do lado Da sala da coordenação E a gente começou a ouvir Tipo, vários professores Condenadores, diretor Conversando sobre a Feira de Ciências E eu e minha amiga A gente ficou só de bituca Ouvindo, né? E gente Vocês acreditam que eles queriam Dar em primeiro lugar Pra filha do diretor? Ai, eu fiquei com tanta raiva Sabe? Eu falei Poxa Eu me empenhei tanto, cara Eu não ganho essa Feira de Ciências Ai eu fui lá E bati na porta E falei assim E eu e minha amiga A gente armou o barraco Gente, sim Armei o barraco Falei Porque isso é um absurdo Porque a gente merece ganhar Onde é que já se viu isso? Eu sei que Minha mãe Quando chegou em casa Ficou puta comigo Brigou um monte comigo Sério Ela falou assim Você não pode fazer isso Já que já se viu Eles que vão decidir Quem vai ganhar Quem não vai ganhar No final A gente ganhou em terceiro lugar Assim, ó gente Terceiro lugar já tava bom Eu só queria ganhar Só queria ficar em alguma posição Eu acho que eles ficaram com dó Eles, sei lá Eles falaram assim Vamos dar esse prêmio Pra elas pararem de incomodar E a gente ganhou em terceiro lugar Ai, eu fiquei tão feliz Quando eu ganhei Nossa Porque assim Eu nunca ganho concursos Gente, eu sou Sério Eu sou muito azarada Sorteio concurso Eu nunca ganho E eu ganhei em terceiro lugar Na Feira de Ciências do colégio Tá, mas detalhe Quem ganhou em primeiro lugar Foi a filha do diretor Mas tudo bem Não faz mal E é isso, gente Essa é a minha história Sobre Feira de Ciências E aí, contem aí Como é que vocês faziam A Feira de Ciências do colégio de vocês? Vocês se empolgavam? Faziam trabalhos? Ou vocês, tipo, faziam um dia antes Um trabalho? Qualquer coisa Só pra entregar Só pra falar o que fez Pra ganhar nota E me contem também Se vocês já ganharam em primeiro lugar Na Feira de Ciências do segundo Terceiro lugar Se vocês já ganharam Contem, gente Eu quero saber A experiência de vocês Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, clica em gostei Pra me inscrever aqui embaixo No meu canal Um super beijo pra vocês Tchau Tchau Tchau